Ó gente, vocês concordam comigo que nem toda fruta foi feita pra fazer suco? Eu acho que essa daqui é uma delas. Acho que a azeitona não foi feita pra fazer suco. Mas tem um amigo aqui, que é lá do Pará, ele disse que o suco da azeitona é muito saboroso. Será? Vou saber aqui agora, junto com vocês. Eu vou fazer o suco e eu vou provar. E se for ruim, eu vou falar. Tá aqui as azeitonas. Vou pedir pro meu marido tirar bem pouquinho, só pra fazer esse suco, só pra experimentar. Ver se vai ser bom. Eu não tenho certeza se vai ser bom, não. E aí, se você é do Pará, deixa aqui nos comentários um beijão pro povo paraense. Fala aqui pra mim. Você já experimentou o suco disso aqui? Você gostou? Não sei não, viu? Eu andei pesquisando pra saber como fazia. Daí, a mulher disse no vídeo que ela só lavava e depois ela amassava, amassava, amassava. E é isso que eu vou fazer. Não precisa colocar água. Então, bora lá, né? Ó. Só fazer assim. Se tem alguém aqui que sabe como que faz, deixa aqui pra mim, que eu quero saber. se é assim mesmo ou não. Vou terminar de amassar aqui e já já eu volto com o suco pronto. Já já eu volto com o suco pronto. Só pra dizer se prestou, se não prestou. Terminei. Tá aqui. Olha como é que ele fica, gente. Minha mão tá roxa. Rendeu isso aqui porque não coloca água. E eu não resisti. Eu dei uma goladinha pra eu experimentar ver se eu precisava colocar açúcar ou não. E por incrível que pareça, não precisa colocar açúcar. Eu preciso dizer pra vocês que eu me surpreendi. Gente, isso aqui é muito gostoso. Caraca. É muito bom. Nunca na minha vida que eu tinha bebido suco de azeitona. Não sabia que dava pra beber suco de azeitona. Eu vou até levar ali pra minha mãe. Agora, vocês imaginam isso aqui geladinho. Meu Deus, passam aí. Se vocês tiverem a azeitona na casa de vocês, passam. Vai ficar muito gostoso. Geladinho, meu Deus do céu. Eu vou fazer direto aqui agora. Ó, eu trouxe pra minha mãe pra ela experimentar. Delícia. Não, mas a senhora gostou mesmo. Você tá gostoso, né? Olha aí, pessoal. Delícia. Pois é, mas a senhora gostou mesmo. Gostei. Tá uma delícia. Natural. Eita. Eu vou te dar, Maria. Eu vou te experimentar, mas eu não vou te mostrar aqui, não. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.